A CIDADE NO BRASIL Olha a polenta Deixa eu ligar a polenta pra ver como é que tá Não é dar pra servir não, né? Deixa eu ver embaixo Hummm Olha Hummm Olha a queijo Olha o queijo Hummm Olha o queijo Não dá pra cortar mesmo Não dá pra cortar mesmo Eu pego a dor no macarrão Repara uma porta Estamos aqui fora Às 5 horas da manhã Aguardando chegar a sogra da minha filha Olha o galo Vai cantar Eles estão indo pra Cuiabá E vão passar aqui pra pegar um porquinho Pra levar Aí o Mão de Unilson vem chegando Olha lá Viraram lá Fica aqui Naome Não vai lá não Fica aqui Olha lá eles lá Bem-vinda lá Olha lá eles lá Tá vendo Olha o Dom Juan Naome Vem pra cá Vem aqui Naome Vem aqui Vem aqui Vem aqui Naome 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 Nossa Pensa num cara Que não dá luz baixa Nem que a bexiga Tá doido Já coloquei o farol Na cara dele aqui Mas não tem jeito O cara é teimoso Olha Deu esse farol alto Na minha cara Tá aqui Chegando E a parecida Ensagoada E a parecida E a parecida Ander E aí Ah 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 Nossa, tá puxando, Altur! Tá puxando! Vai, cara! Onde cê tá, Altur? Toma remédio, ó. Nossa, que delícia esse remédio, né, mãe? Aff, ele toma tudinho! Tchau! Tchau!